Olha aí que maravilha! O nosso sertão do Cariré, leito do rio Acaraú e aqui nas Pedras da Júlia. Muita gente vem aqui para tomar banho porque é um local deveras agradável. Vamos nos aproximar aqui dessas pedras. Parece um fenômeno, uma coisa assim que aparece e que a gente fica admirado. Dado a riqueza de detalhes dessas pedras, a natureza é muito esplendorosa. Tudo que Deus faz, nem a própria natureza contraria. Só o homem destrói. Como é que isso acontece isso aqui, meu amigo? Eu fico a me perguntar e pergunto também aos senhores, como é que uma pedra pode ficar sobre a outra? Olha aqui a maravilha das águas aqui, olha aí, olha aí, olha aí. Você não está impressionado não? Ou só eu que estou impressionado então? Pedra da Júlia, distrito de Anil, Cariré, muito acima de Sobral. A distância, para quem vem de Sobral até aqui, deve ser na faixa de uns 40 quilômetros. E eu me dei esse trabalho de estar aqui. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, uma pedra sobre a outra. Água aqui à vontade, descendo aqui, rio abaixo. Aqui nesse balneáriozinho aqui do Davi. Pedra da Júlia, você me pergunta, por que pedra da Júlia? Júlia era proprietária aqui dessa terra, é bisavó do Davi ali, que tem a barraca. Ela, todos os dias, vinha para aqui, para a lavagem de roupa. Olha a dimensão aqui, olha a dimensão, a riqueza. Olha aqui, olha aqui. Uma pedra sobre a outra, uma verdadeira plataforma. Essas pedras aqui, nasceram aqui dentro do leito do rio Acaraú. Não foi dentro do leito, porque esse rio veio a existir mesmo, para valer, depois da existência do Araras. Porque antes aqui era um riachinho de nada. Esse rio Acaraú aqui, que nasce lá na Serra das Matas, eram rios em temporário. Nós não tínhamos água à vontade, como nós estamos vendo agora. No passado, isso aqui era só um reguinho de nada. E essas pedras nasceram aqui. Esse rio que nasce na Serra das Matas, lá em Monsenhor Tabosa, e segue rio abaixo, até o litoral de Acaraú. Até o mar de Acaraú. Onde deságua, lá, olha, chega, o sol lustra as águas. Olha as prainhas aqui, as prainhas. Uma maravilha, não é, então? É isso. Abraço a você que está vendo o nosso trabalho, ao mesmo tempo, em toda parte. Você em Sobral, no Ceará, em Cariré, em Groaíras, Heriutaba, Vamaçapê, Furquilha. Abraço a todas as cidades. Você que é do sertão. Sertão aqui da região, Tapuio, Anil, onde estamos aqui, nessa filmagem. Olha, água corre. Já pensou um banho aqui, olha. Que maravilha. Olha aí, olha aí, olha aí. Vale a pena estar aqui. O meu amigo Davi me disse dia a pouco, dia de domingo, isso aqui é uma festa só. Muita gente vem pra cá. Se a gente vem pra cá, pra ficar à vontade com a família, pra tomar um banho, com água limpa, água corrente, água viva. Mostrando aqui pros senhores, Pedra da Júlia, aqui no distrito de Anil, Cariré. Um amor de cidade. Olha aqui essa gente, que veio pra cá. Pra usufruir dos momentos de lazer, aqui com a família. Opa, muito bom dia, gente. Muito bom dia. Bom dia. O banho aqui é muito maravilhoso, não é, cidadão? Aqui é um lugar turístico, né? Um lugar ótimo aqui, né? Você vem sempre com a família aqui? Sempre. Quando a gente pode, a gente pode dar uma passadinha aqui, né? Ah, beleza. É isso. É isso. Olha, vamos mostrar aqui. Aqui é uma barraquinha. Nós estamos aqui numa barraquinha aqui do Davi. O Davi é encarregado aqui. Ele é bisneto da Júlia. Em que essas pedras são homenageadas. Davi. Bom dia, Davi. Bom dia, meu chefe. Que movimento maravilhoso esse seu aqui, hein, Davi? É isso aí. Estamos recomeçando aqui de novo, né, meu chefe? Aqui o movimento é mais aos finais de semana, né, Davi? Final de semana, mas a gente trabalha também todos os dias, viu? Todos os dias. Todos os dias a gente trabalha aqui, temos almoço aí, temos o caralho e o caprichado com o baião. Se o pessoal quiser vir aqui visitar a gente, conhecer aqui, nosso balneário perto da Júlia, estamos aqui, viu? Você dá expediente aqui todos os dias, né? Todos os dias. Tão bom se funcionasse também a noite, né? A noite fica difícil, né, Davi? A noite é mais complicado, né? Mas, a gente estamos aqui para atender todo mundo. Banho é banho de sol, com sol, com muita água, com calor, para a gente se refrescar. Pois, Davi, é isso, meu amigo. Muito sucesso para você. Obrigado. Muito obrigado, então, aqui pela recepção. Abraço a toda a gente aqui do Anil. E vamos levar como lembrança as imagens das pedras da Júlia, aqui no Anil Cariré. Você que está vendo, conheça também o nosso canal no YouTube, Sertão Conchagas Lopes. Um abraço, então, a todos. Muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos.